A gente vai conversar agora com o Hélio Santos, ele é professor, consultor em desenvolvimento humano, doutor e também um ativista do movimento negro, uma voz ativa sempre nessas causas. Boa tarde, Hélio, tudo bem? Ouve a gente? André, é uma felicidade, é um prazer estar aqui com você, no nosso bate-papo aqui ao meio-dia. É uma felicidade nossa, eu que agradeço bastante. Doutor Hélio, eu queria começar falando de um ponto que inclusive a gente abordou mais cedo aqui no programa, que é essa ação do Sérgio Camargo, diretor da Fundação, presidente da Fundação Palmares, de querer substituir o logotipo da Fundação Palmares. É um machado de Xangô e ele quer substituir, abrir o concurso, falou contra, inclusive, a logo antiga. Queria que você analisasse isso, você acha que isso é um tipo de ataque de racismo religioso? Como é que você enquadra essa ação do Sérgio Camargo? Ele que já tem sido vezeiro, como diz aqui na Bahia, em ações desse tipo. André, esse evento aí, a Fundação Palmares, ela é uma espécie de um pesadelo para muitos de nós. Eu digo por quê? Porque eu sou um dos fundadores, eu, juntamente com o vovô do Ilê Aê, João Jorge Rodrigues, e vários ativistas da minha geração, nós somos responsáveis pela criação da Fundação Palmares. E como eu preciso de ter sanidade mental, eu não considero o que esse senhor faz. Eu já tenho comigo um compromisso. Na sucessão do ano que vem, em 2022, não no primeiro dia, no dia da posse, que é primeiro de janeiro, mas no dia 2 de janeiro de 2023, todos esses absurdos serão revertidos. Se a gente perceber, é pura provocação. Então, você sabe que várias pessoas que participam desse governo têm vocação a uma tortura. E o torturador, o prazer dele, não é necessariamente te matar, é te fazer sofrer. Então, eu, em relação, entendo essa mudança do Machado de Xangô. Xangô é justiça, exatamente o que o povo negro clama há séculos. Na abertura do programa se falou aí da revolta dos búzios. Quer dizer, é um símbolo mais do que religioso. Apesar do Machado de Xangô se referir à religião do candomblé, ali ele representa o resgate da justiça. Então, toda essa mudança que você percebe, André, ela é mera provocação. Nós não temos que considerar isso. Nós temos que olhar para frente e entender que a questão racial não é um problema no Brasil. É parte da solução. O Brasil não tem a sustentabilidade que poderia ter. Repare que o ano que vem, André, nós vamos comemorar dois séculos de independência. Não era para nós sermos o país que somos. Um país dentre os dez mais desiguais. Então, eu penso que nós temos que trazer a questão racial para a centralidade do debate. Mas não só falando de violência. discutir política econômica, discutir o orçamento, discutir o teto de gastos. Ou seja, a temática racial, hoje, ela extrapola dessa discussão da violência pura e simples. Porque não é violência no singular. São violências, no plural, que a Covid-19 escancarou. Então, você me fez uma pergunta sobre o Sérgio Camargo. E você repere que eu já escapei dela. E já estou apontando para você aquilo que realmente é importante. A gente está conversando com o Elio Santos, professor, pesquisador e presidente do Instituto Brasileiro da Diversidade. Eu queria fazer uma pergunta sobre as eleições. Você chegou a citar isso, inclusive, professor. Em 2018, vocês apoiaram Fernando Haddad, do PT, contra a política de Jair Bolsonaro. Mas eu li uma entrevista sua na Folha, você dizendo que, para as próximas eleições, só vão apoiar candidatos que se posicionam claramente em favor das causas dos negros, dos afro-brasileiros, e que definam esse conjunto de valores que vocês posicionam. Vocês já estão definidos isso? Não vão ter apoio em algum candidato que não fale disso? E qual candidato, hoje, vocês enxergam que encampam essas bandeiras que vocês tanto defendem? André, essa pergunta é boa. Você me apresentou como presidente do IBD, que é o Instituto Paulista, mas eu sou presidente do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil, que é outra organização internacional, também sediada em São Paulo, mas eu digo que não é em Salvador. Eu chamo a atenção dos ouvintes para um relatório que acabou de sair, chamado Democracia Inacabada. Esse relatório mostra o seguinte, André, que o Brasil é resultado de políticas públicas ineficazes. E você tem política pública eficaz quando a população tem representatividade política. A maioria da população brasileira é feminina e a maioria da população brasileira também é negra. E, no entanto, o país é governado por homens brancos e homens brancos mais idosos. O resultado disso é que você tem políticas inadequadas. Então, além de discutir os candidatos majoritários, o que a gente prevê para 2022, candidatos majoritários, que me refira candidatos ao governo do Estado, candidatos ao Senado e, sobretudo, a presidência da República, nenhum partido trouxe a questão racial com a centralidade que ela necessita ter. Isso não é um discurso ideológico. Estudos econômicos mostram que a nossa insustentabilidade não tem só cor, ela tem também sexo. Há uma intersecção de gênero e raça. Então, nós temos que abordar esses problemas que são a ilhas demográficas. As mulheres têm que ter uma participação política maior. Não só os negros, mas as mulheres também. E, de uma maneira particular, as mulheres negras. Recentemente, pesquisa demonstrou que as cidades cujas prefeitas eram mulheres, cidades governadas por mulheres, a Covid teve uma letalidade 41% menor. Então, um dos problemas do Brasil de ser o que é, é a ausência, por exemplo, de mulheres na política. Portanto, o movimento negro não será mais caudatário. Não adianta candidatos se colocar e dizer que eu sou amigo dos negros. Nós temos que discutir o PEC de gastos. Quer dizer, o teto de gastos, na verdade, ele ingesta, ele é uma política que a gente chama de necropolítica. A necropolítica é uma filosofia que diz que o Estado decide quem vai sofrer, quem vai morrer. Então, o teto de gastos, ele dialoga com a necropolítica, ele dialoga com o sucateamento do SUS. E os candidatos que estão aí, até agora, nenhum, todos, a rigor, excluindo o Bolsonaro, alegam que são aliados dos negros e têm uma proposição, aparentemente, a favor. Mas isso é insuficiente. Então, nesse sentido, até agora, o movimento social negro não sentou, não discutiu nenhum dos candidatos. Há, inclusive, quem coloca o seguinte, que se coloque um candidato, uma candidatura negra. Tem isso também. Então, eu penso que você viu o pleito recente nos Estados Unidos. Nós já tivemos lá um presidente negro. Mas, nas outras eleições, elegeu-se uma vice-presidenta, Kamala Harris, foi eleita vice-presidente da República. Reparem que, desta feita, ninguém mais nos Estados Unidos se refere ao governo Biden. Se refere ao governo Biden, bala Kamala. Ou seja, há uma mulher negra na Casa Branca e que pauta a questão racial. Então, nós temos que trazer a questão racial para a centralidade do debate. Por quê? Porque a população negra não é só maioria. A insustentabilidade que o Brasil tem, esta precarização que o nosso país exibe, ou seja, é um dos dez mais desiguais do mundo, tem a ver com 130 anos de uma abolição que não se efetivou. Uma escravidão que durou 350 anos. Isto gera, André, o que a gente chama de estigma. Para cada dez anos de Brasil, sete ocorreram na escravidão. Então, isto requer uma centralidade política. Não é mais um tema, não é uma peixe da discussão presidencial. É um tema que tem que ser central. Eu digo, ele tem intersecção racial e de gênero. Não é só racial. Então, essa discussão... Na verdade, nós temos que discutir a democracia. Você vai dizer, mas Jélio, as pessoas são pragmáticas. Você quer democracia? Sim. Se a pessoa não come democracia, ela saiba que é pela democracia, que ela tem sustentabilidade alimentar, que ela tem sustentabilidade econômica, e, sobretudo, que ela tem futuro. Eu falo com o professor. Hoje, as gerações que estão aí, elas não têm uma perspectiva de um futuro sustentável se nós não atacarmos a base da nossa realidade. Nós temos que injetar recursos para as periferias. Temos que invadir, André, as periferias. Não com a polícia, mas com políticas esportivas, culturais, econômicas. E você, novamente, quando eu digo que a periferia é ouro, a cada quatro anos, as Olimpíadas lembram disso. Ou seja, o mínimo recurso que você investe na periferia, você tem retorno. As periferias são ouro, mas as elites preferem bijuterias. Então, nós temos que acreditar que onde deu certo é onde o povo periférico participou. Foram os campeões do mundo cinco vezes. E ninguém é de negar que a maioria das seleções que foram campeãs eram de maioria negra. Mas eu digo agora com o professor da universidade. Nós não ganhamos até hoje um prêmio Nobel sequer. Física, química e economia. Nenhum. Um país do tamanho do nosso. Mas fomos campeões do mundo cinco vezes. Ou seja, no futebol se reconhece que o Brasil é de excelência. Nas outras áreas, não. Eu viajo. A elite brasileira não é bem vista no mundo. Os militares são vistos de uma maneira extremamente negativa. Ou seja, quem é muito bem visto no exterior são os jogadores brasileiros criativos, inteligentes, tudo aquilo que caracteriza um gênio. Eu uso essa metáfora do futebol para dizer da mesma forma que nós investimos no futebol e transformamos garotos muito pobres em ídolos internacionais, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Eu não sou daqui da Bahia. Vivo aqui em Salvador há 12 anos. Desculpe. E me impressiona, André, quando eu vou à periferia de Salvador. Me assusta a criatividade. Eu vejo gênios por todos os lugares. Meninos e meninas que, com o mínimo de investimento, me revelam ser gênios. O Brasil tem que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que invadir as 6.500 favelas que nós temos com projetos disruptivos. E nenhum candidato a presidente da República sequer insinua isso. Então, trata-se disso. Investir onde o Brasil já deu certo. Como no futebol. Nós insistimos em investir naquilo que não dá retorno. E o Brasil, em esse resultado, é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Professor Hélio, você falou muito dessa questão da mulher, na presença da mulher, da periferia, da pobre. Você usa um conceito, inclusive, na Folha, a feminização da pobreza. E cita esse exemplo de Kamala Harris nos Estados Unidos. Como é que você acha que a gente pode trazer essa feminização na política? E como isso... Você, inclusive, trouxe esse dado de como os municípios tratados por mulheres há uma taxa melhor de cuidado em relação à pandemia. Como é que você acha que a gente pode fazer esse incentivo de trazer essas mulheres para a política, de aumentar essa inserção? E qual é o papel também dos movimentos sociais nesse tipo de ação? André, essa sua pergunta vai direto ao ponto. Eu me referi há pouco à Oxfam, que acabou de publicar essa pesquisa. Eu recomendo. Chama-se Democracia Inacabada. Todo mundo pode buscar no Google. E nós fizemos algumas propostas. Primeiro, a democratização, André, dos partidos. Abertura de espaço para mais mulheres. Repare que, no Brasil, as iniciativas são sempre fraudadas. Você e o nosso Mário Kertz já se referiu aí às candidaturas laranjas. Nós trazemos a cota para aumentar a participação das mulheres e elas vêm apenas para constar e transferem o dinheiro para os homens. Então, nós temos que estabelecer meta de ocupação de cargos no corpo diretivo dos partidos. Temos que também ter uma legislação que permita recurso financeiro igual. E também para o tempo do rádio, na televisão. Nós temos que também revogar essas medidas que impediram a participação dos conselhos. Porque assim você retira a população de ter uma participação maior nos temas da sociedade, saúde, educação. E uma outra coisa importante, André, é você ter que ter políticas protetivas. Porque reparem que diversas mulheres que foram eleitas no ano passado para o parlamento, para as câmaras municipais, estão sendo ameaçadas de morte com a prefeita de Bauru, em São Paulo. Ou seja, há um horror, há um horror, há uma misoginia contra o poder feminino. Várias dessas candidatas eleitas foram ameaçadas. Isso no sul do Brasil. Quer dizer, isso é um absurdo. Não é só o evento chamado Marielle Franco, que todos nós sabemos. Nós temos uma líder que, nesse momento, talvez fosse candidata ao Senado ou a governadora do Estado do Rio e que morreu com cinco tiros no rosto. Então, há uma misoginia. Nós temos que acreditar que essa ideia do povo brasileiro pacífico, que a grande maioria da população é, esconde também muita violência. E essa violência, ela sempre é interessada a alguns grupos. E de uma maneira especial às mulheres. Então, eu penso que nós temos que fortalecer e temos que divulgar isso até. Nós, homens, temos que votar mais nas mulheres. E os brancos têm que votar mais nos negros. Esta é uma forma de você democratizar o Brasil. Porque quando você dá representatividade a essas pessoas, elas vão legislar de uma maneira a resolver os problemas fundamentais do país. Repito, homens devem votar mais em mulheres e brancos devem votar mais em negros. Esta é uma forma de você fortalecer a democracia. Por quê? Porque as mulheres são maioria. Os negros também são maioria. Logo, quando essa maioria não está representada, o resultado é precisamente as políticas que nós temos. E você só reduz desigualdade com política pública adequada. Professor Hélio, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui e a sua fala, a força da sua fala. Inclusive, um ponto que você cita, inclusive para já despedir do senhor, você diz isso de homens votarem mais em negros, homens brancos votarem em negros, mulheres e votarem em mulheres também. E é muito aquele conceito de não ser só apenas contra o racismo, mas também ser antirracista e ter uma posição em relação a isso. E não dá para falar de democracia não existindo uma democracia racial. É a liberdade igual para todos. E acho que é uma fala muito importante. Eu queria agradecer imensamente pela conversa e as portas estão abertas para você voltar sempre. Eu agradeço muito, André, a sua oportunidade que a área metrópole me dá. Vocês que vivem em Salvador são privilegiados, porque aqui vocês vivem impregnados pela cultura negra, que é uma cultura inclusiva. Onde o negro tem predomínio, todos são bem-vindos. Os brancos que participam das festas negras não são aceitos. Eles são sempre bem-vindos. E nós não fazemos isso porque somos bonzinhos, porque é da nossa cultura. Eu sempre, quando retorno a Salvador, e aí eu chego no aeroporto, eu vejo as imagens, as fotos dos negros, da arte negra. Então, eu penso que esta generosidade que, historicamente, a população negra tem, é importante que ela participe do poder, porque a generosidade é uma marca nossa. E nós temos que atuar assim. A política tem que ter uma marca mais generosa, uma marca, digamos, de maior empatia. E tanto as mulheres quanto os negros têm mais empatia. Portanto, eu peço, eu faço essa provocação aí final. Eu quero mais mulheres na política. Eu quero também mais negros, porque eu quero um país melhor. Um abraço. Professor Hélio, aqui quem está falando é Luana. Nossos ouvintes aqui estão cobrando seus comentários aqui na Metrópole, viu? Sentindo bastante falta e pedindo que o senhor retorne com seus excelentes comentários. Já fica aí o convite. Vou lhe cobrar aqui pelo Instagram agora, pelo WhatsApp. Olha, vocês têm todo o direito de cobrar. Estou devendo. Muito obrigado, Luana. Eu vou me dedicar mais. Eu acho que eu devo isso. E é muito gratificante fazer esses podcasts aqui para a Metrópole, para essa equipe do Mário Kertz, que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Obrigado, professor. E não nos prive dessa sua privilégio de beber da sua inteligência, da sua provocação. É fundamental. Beleza. Beleza. Beleza.